Eu pensei que isto era um urinóis, mas afinal não. Não, não, não é só que as pilheiras façam cuspir o café. Chegámos à prova, que é o momento que eu gosto mais. Embora esteja mais habituada à prova de vinhos, prova de café também é muito boa. Com mais força, provavelmente o café sai da boca. Ah, é tipo o meu pai a ver a sopa. Exato, aos fins. Com força. E é absorver muito rápido, muito rápido. Que é pipa ao céu da boca. Está quase. Também não muito rápido, se não acontece como aconteceu o meu que fez. É céu da boca e nariz logo. Tem logo outro sabor o café. Apreciamos-o de maneira diferente. Há cafés que fica na boca. Fica ácido, são ácidos. Isso é tudo muito estranho. Há duas provas que eu não podia fazer, nem de café nem de vinho. O que acabava era de maneiras diferentes. O que o vinho acabava a dormir. Desde que estava o dia todo. Como é que é, pessoal? Está tudo? Eu sou o Apano Raminos. Faço provas de café desde 1980. Eu já tive a hipótese há algum tempo de privar com o Sr. Comendador e para mim é mais importante que o Papa. Não estarei muito enganado a dizer que é capaz de ser mais conhecido ou tão conhecido como o Papa. Se calhar o Papa já beu o seu café ou não? Ele por acaso já lá mandei. Está a ver, está a ver. O Papa faz as suas missas e eu não faço, não é? Não faz missas, mas ajuda muitas pessoas. Não tenho dúvida nenhuma. Mas nasceu aqui comigo e quem pensa nos outros pensa em si próprio também. E não há dúvida nenhuma que vale a pena. Quantas pessoas é que emprega neste momento? São 3 mil e 1,2 anos. E quando começou? Éramos 3 e mais um, que era eu. E digo mais, é que estes 3 produtos eram 3 reformados. Precisavam ganhar mais outros sonhos e nós temos saudades deles que eram bons amigos. O brilho com que o Comendador fala deste projeto, nota-se que ele gosta daquilo que faz, que realmente está ali sobretudo para fazer mais pelos outros. E aí é que está a diferença. Quantos cafés é que bebe por dia? Eu bebo, na minha média, entre os 4 e os 5 cafés. Mas não é isso que me ajuda, é de facto que eu vai-te mantendo, mas vai-te tanto a mim, não é verdade? Claro. Com os mesmos não governava tanto. Claro, claro. Não governava, nem podia dar apoio às outras pessoas, que realmente dou tantas pessoas. Há uma grande responsabilidade social, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Preciso de todos possamos pensar que algo do nosso dividido com os outros será de facto uma forma maravilhosa podermos seguir a vida e olhar para a vida com muita felicidade e com um sorriso sempre nos nossos olhos, que é isso que é importante. Vai ver o Comendador que ainda vai ser o próximo Papa. Já não tenho tempo de lá chegar. Criar uma empresa desta dimensão e continuar a ser um espaço de família, isto não é para todos. Eu não podia fazer isso com a minha família. Se eu criasse um império gigante com a minha família, as minhas filhas mal crescessem e me apanhassem, velho, despachávam-me. Era a primeira coisa que fazia. Não dava. Então e nós vamos experimentar o quê? Vamos preparar duas bebidas. O calde, que é uma bebida da autora dos baristas do Centro de Ciência e aí o chá queirato, que é uma bebida de café e gelo. Muito bom. E então, está aprovado esse? Está aprovadíssimo. Mesmo aqui na casa, há de dizer, mal de mim, não poderia ser. Muito obrigado por esta visita. E pelo menos já vou mais desperto daqui. Muito obrigado. Uuuh, cafeína! 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 Como é que é? Agora que já recarregaste baterias, podes procurar produtos de beleza portugueses? Produtos de beleza portugueses? Vamos embora? Onde é que está o meu carro? Se lixa o carro! Uuuh!